Diga quando, quando, quando Pois não canso de sonhar Lindos sonhos com você Diga se devo esperar Até quando, quando, quando Pra que eu possa te mostrar Boas momentos de prazer Se disseres que amanhã Voltarás para mim Sentimentos vão brotar Como flores num jardim Diga quando voltarás Diga quando, quando, quando Mas se pensa em não voltar Me engana até o fim Se disseres que amanhã Voltarás para mim Sentimentos vão brotar Como flores num jardim Diga quando voltarás Diga quando, quando, quando Mas se pensa em não voltar Me engana até o fim Diga quando voltarás Diga quando, quando, quando Mas se pensa em não voltar Me engana até o fim Diga quando voltarás Diga quando, quando, quando Ver mais aqui Diga quando...